Agora que eu não posso mais usar Pokémon Lendário aqui na série Pokémon, eu tive uma grande ideia de um time aí que eu queria já fazer faz tempo, e não tem oportunidade melhor do que essa, galera, porque agora não pode usar Lendário, não vai ficar tão AP, e eu acho que vai ser o melhor time possível aqui pra eu ter, beleza, mano? Porque basicamente, eu tenho um Pelipper e um Dracovish, né? Mas olha só, eles são muito fortes também, e tem alguns outros aí que eu vou atrás. Inclusive, já vou começar aí atrás de um que eu não vou usar, tá? Mas vai servir pra o que eu vou usar, beleza? Vocês vão entender daqui a pouco. Primeiro, eu vou ter que ir lá no deserto, pessoal, porque eu vou fazer um Breeding, exatamente, vai ser meu primeiro Breeding aqui da série, e espero que dê certo, porque eu nunca fiz esse Pokémon Perfeito antes, mas o bicho que eu tô procurando é o Cacturne, tá? O Cacturne vai fazer Breeding com o outro lá que eu quero o Perfeito, então esse que eu vou capturar aqui vai ter que ser macho, beleza, pessoal? Vamos procurar aqui, né? Espero que eu encontre. Deixa eu ver, ó, Wiki, Cacturne, Biome. Ó, no deserto mesmo, mas o Time é Night. Ué, ah, já apareceu, ó, cara, que só porque eu pesquisei, apareceu o bicho aqui na minha frente, galera. Olha só, Cacnia, no caso, na verdade, né? Enfim, agora a gente pode, sei lá, tacar umas Great Ball, né? Tipo, acho que ele não vai ser difícil de entrar, não. E depois a gente vai utilizar pra brindar um outro, tá, pessoal? Vamos ver se a gente consegue. Beleza. É, dessa vez não foi, não. Mas eu vou ficar... Ah, se bem que eu tenho aquele Pangoro, né, com o Foss Swipe, acho que vai ser uma boa a gente usar ele, né? Tipo, depois eu coloco ele level mais alto, porque por enquanto ele tá meio que inútil, né? Ele só serve pra capturar esse Pokémon, assim, level baixo, né? Mas... Ah, não tem mais lendário, level alto, então, de boa. Bora lá, pessoal. Great Ball, agora ele vai entrar, né? Certeza. Vamos ver. Ué. Ah, tá no meu pé aqui, ó. Vamos ver se entra, hein? Calma. Boa, mano. Beleza. Pangoro é mito, né, galera? E, pelo incrível que pareça, esse primeiro Cacchini que a gente pegou foi macho mesmo. Da hora demais. É ele que a gente vai utilizar pra brindar. E deixa eu ver se ele já veio com o ataque que eu quero, ó. Nossa, já veio com o ataque que eu quero. Perfeito. E esse bicho aqui vai servir pra eu fazer esse time secreto aí, né, vamos dizer. Porque... Caraca, mano. Acho que você já tem uma noção, mais ou menos, aí, pra quem manda bastante de competitivo, né, como eu falei. Comenta aí o que você acha que vai ser, pessoal. E agora eu vou ter que ir atrás do outro Pokémon que vai servir pra brindar, né, que dessa vez vai ter que ser fêmea. É de dia que ele aparece. Beleza, mano. Então, dá pra gente ficar de boa aqui na nossa casa. Acho que, por enquanto, dá pra preparar o terreno de brindar, né? Por que não? Então... Ó, aqui eu vou utilizar pela primeira vez, pessoal. E alguém andou quebrando aqui, hein? Que que é isso? Que zoeira é essa aqui, ó? Cê é louco. Então, beleza, pessoal. Que eu vou usar. Mas, peraí. Primeiro eu preciso dar aquele Ranch Block, galera. Então, deixa eu ver como que faz aqui, ó. Eita, eu não tenho nada. Calma lá. O pistão eu já tenho. Beleza. Floor, pote. Eu acho que eu não tenho ainda, mas... Dá pra craftar, ó. Facinho, né? Com três clays. A gente esquenta lá em cima rapidão. E já era, né, galera? Caraca, mano. Na verdade, eu tenho que fazer dois, né? Porque eu tenho dois coisas de bridge. Mas, provavelmente, eu só vou usar um mesmo, né, mano? Então, bora lá, ó. Coloquei aqui. Deixa eu já fazer outro pistão, né? Aproveitar aqui. Deixa eu ver. Beleza, tá feito. Aí, eu vou precisar de dois PCs, né, pessoal? Aí que entra a parte um pouco mais complicada, ó. Dá pra gente tentar roubar algum. Então, vamos dar uma andada pelo mapa aí pra ver se eu encontro algum abandonado por aí, entendeu? Tipo, eu tenho esse oceano. E, assim, uma dica desse Pokémon que eu vou fazer, pessoal. É que, tipo assim, eu já tinha vontade de ter ele faz tempo, né? Mesmo sem estar nesse time OP. Mas, agora, com esse time, vai ser perfeito mais ainda pra esse cara, velho. Na moral. Foi muito coincidência. Então, bora lá. Opa, já tem um PCzinho ali, ó. Beleza. Então, é esse mesmo que a gente vai roubar. Ô, e dá pra gente roubar isso aqui também, né? Uma máquina de troca. Por que não? Porque eu vou colocar lá na minha casa, né? Mas o Healer, infelizmente, não dá pra pegar. Então, vamos deixar ele aí mesmo. Só falta mais um PCzinho, né, galera? Vamos procurar mais alguma construção dessa por aqui, ó. Boa, mano. Esse aqui, quase certeza que ninguém foi. Tá longe pra caramba, ó. Nossa, olha a minha vida como ficou. Tá, mas tem um PCzinho aqui, ó. Então, beleza. É aqui mesmo que eu vou pegar. Já era. Pera lá, ó. Fazer o Floor Pot. E se eu não me engano, é só craftar. Juntar tudo aqui, ó. Ranch Block, beleza? Fiz dois. Perfeito. A gente vem pra cá. Coloca aqui rapidão. E desse lado também, pessoal. Agora sim, vai ficar perfeito, beleza? Então, como que eu vou fazer? Eu vou colocar uma água bem aqui onde tava esse bloco de Cobblestone. Porque, tipo, não vai contar muito, né? Então, deixa eu ver se eu tenho aqui já um balde. É, eu tenho, mas não com água. Então, já bora lá buscar rapidão, ó. Aqui do lado de casa mesmo já tem bastante, ó. Então, só bora pegar dois aqui mesmo. E a gente já volta pra cá e coloca. Vai ficar uma correnteza, mas só agora. Porque agora eu vou colocar terra em volta, beleza? Que vai ser meio que do tipo planta, né? Então, tem que ter uma terra arada com alguma planta em cima. Aí depois a gente coloca outro tipo de bloco ao redor, né? Porque outro pocão que eu vou capturar não tem o tipo planta puro. É, planta em mais alguma coisa, tá? Nossa, mano. Vai ser bem top. Eu já ative ele, tá? Algumas vezes aí. E agora eu vou fazer ele perfeito pela primeira vez. Porque eu nunca ative ele, tipo, perfeitão, assim. Os ataques que ele aprende por bridge, né? Mas beleza, ó. Agora, acho que já tá top, mano. Vamos ver aqui, ó. Iron Hole. Colocar em volta. Nossa, galera. Pelo que eu vi aqui, eu vou ter que usar Iron Bars agora. Nossa, eu vou gastar ferro pra caramba. Se bem que não, né? Tipo, Iron Bars faz bastante de uma vez. Então, vamos fazer aqui, ó. Trinta e duas. E rodear. Aqui, ó. Provavelmente não vai ser suficiente, mas... Pelo menos desse lado aqui já vai dar, né? E como eu falei, tipo, eu não vou fazer... Os dois lados de bridge, não. Eu não vou fazer cem por cento, bicho, né? A gente pode usar os Bottle Cap depois. Então, ó. Deu praticamente metade aqui. Então, vamos fazer mais metade, ó. É, exatamente. Eu não vou ter que fazer o bridge do outro lado, não, pessoal. Vou cancelar lá o que eu coloquei do outro lado, beleza? Porque senão eu vou gastar muito recurso à toa. Sem necessidade, ó. Então, beleza. Agora, sobrou oito aqui. E eu vou tirar esse aqui também, vai. E... Não quero ficar gastando à toa, não, galera. Como eu falei. Boa, galera. Tirei tudo aqui. Então, agora tem que testar, né? Se vai funcionar. Pra isso, a gente tem que capturar o outro bicho que já tá spawnando. Provavelmente que já tá de dia. Bora pra Coditaiga, galera. Que é o bioma desse cara. Olha só. Tamo aqui. E vai ter que ser fêmea, né? Porque, tipo, pro filhote ser do Pokémon que eu quero, tem que ser fêmea. Como aquele que eu peguei é macho, não é um Cacturne perfeito que eu vou fazer, tá, galera? Só pra avisar. Então, ó. Até que eu não gastei tanto ferro, não. Pensei que ia ser muito mais. Então, vamos que vamos, véi. Só esperar ele aparecer agora. Eu acho que eu não tenho necessidade de fazer aquelas loodias, não. Do tipo, metal. E já deu pra perceber, né? Que é um Pokémon do tipo, planta e metal. Mas, é isso aí. Tipo, muita gente já sabe qual que eu tô falando, né, galera? Cê é louco. Bora lá, hein? Só quero que ele apareça aqui. Eu espero que ninguém tenha feito ele na série, porque eu não curto, tipo, ficar repetindo um Pokémon dos outros, sabe, galera? Eu acredito que eu vou ser o primeiro a fazer ele, tá? Então, já bora aproveitar que a gente já tá aqui, ó. Que apareceu o nosso famoso Ferro Seed. É esse mesmo. Muito top, véi. Esse que eu quero, galera. Então, deixa eu ver uma Poké Bola da hora que combina com ele. Ó, acho que a Heavy Ball combina, né? Nossa, tem a Sport Ball também. Vai ser meio diferenciado, né, se eu capturar com a Sport Ball. Vamos tentar? Vai ser da hora. Tá, então já vamos preparar o Pangoro aqui, ó. O Ferro Seed tá bem aqui. Tá meio com vergonha, ó. Fugindo de nós. Mas, eu não vou fugir de você não, meu amigo. Vamos lá. Ó, já deu um fast swipe. E ele já tá com a habilidade certa, pelo que eu tô vendo, ó. Tá me dando dano só de eu bater neles. Estão ligados, né, pessoal? Bora lá. Ó, a gente usa Sport Ball. Vamos ver se entra. Vai ser da hora, hein? Girou uma. Duas. Três. Quatro. Que da hora, mano. Foi. Gol. Ó a conquista que eu ganhei. Que louco, velho. Tá. Então é o seguinte. Ó, vamos recuperar a vida do Pangoro, né? Porque, né, ele ajudou nós. E olha só como fica lá no canto a Sport Ball, pessoal. Bem da hora. Então, fechou. Vai ser esse. Nossa, eu esqueci da Nature. Ah, depois a gente usa uma Might, não dá nada. Eu tô nem aí. A gente tá com um monte de Might. Provavelmente eu tenho a que eu quero, ó. Que vai ser Careful. Pior que eu não tenho. É, eu vou ter que comprar mais depois. Tem problema não, galera. Tem problema não. Agora eu só quero colocar ele lá no Bridge enquanto... Pera. Na verdade, esse aqui é macho, galera. Então dá tempo da gente pegar o certo. Caraca, eu nem reparei que era macho. Nossa, então a gente gastou a tua Sport Ball. Nossa, mano. É muito detalhe, né? Que tem que prestar atenção, pessoal. Eu que faz tempo aí que eu não capturo um Pokémon novo, até esqueci, véi. Você tá doido? Então vamos devolver pra Nature esse Felocídio com a Sport Ball aí. E infelizmente tá anoitecendo. Caraca, mano. Tá tudo dando certo aí do nada. Eu percebi que eu fiz errado as coisas. Mas não tem problema. Pelo menos a gente pode já selecionar aqui o Abra Careful, né? Vamos ver se eu tenho ele já com a Natureza certa. Com a habilidade, na verdade. Ó, tem aqui, mas tá com o Inner Fox, né? Se eu não me engano. Exatamente, ó. A gente vai ter que dar o famoso Ability Capsule. Beleza, ó. Já vamos ver aqui, ó. Aqui a gente tem bastante. E vamos deixar ele sincronizar, que é o que nós quer. Tá. Será que dá pra dormir? Acho que não. Porque tem o João e o Nicolas aqui no servidor também. Então, caraca, pessoal. Vamos ter que esperar ficar de dia. Mas isso me deu uma ideia, pelo menos, ó. Como eu vou pegar o Ferrotorne, ele é verde. Então, tipo, se a gente pegar alguma Pokébala verde aqui, vai combinar. Nossa, Friend Ball. Eu sei que a Dusky Ball pode combinar até mais. Só que essa Friend Ball aqui também, né? Diferenciada pra caramba. Aí, será que três vai ser suficiente, pessoal? Tomara, né? Daqui a pouco vai amanhecer. E eu pensei aqui em colocar já três de Mashiach na minha casa pra uma decoraçãozinha a mais. Beleza, ó. Acho que eu vou deixar amarelo, entendeu? Todas as coisas que vai ficar ali vão ser amarelas. E eu já tenho aqui todas as tintas, né? Feito faz tempo. Porque a janela da nossa casa é dessa cor, né? Então, beleza. Daqui a pouco vai ficar imobiliada a nossa casa aqui bem top. Então, enquanto fica de dia, eu vou mostrar pra vocês os desenhos que vocês me enviaram, né? Começando pelo Arturito. Caraca, velho. Ele fez uma obra de arte aí, ó. Filhote de Cegara. Tinha esquecido de mandar. Ô, louco, velho. Vamos ver aqui inteiro. Que da hora, mano. Na moral, galera. Esse aí foi um dos melhores desenhos aí. Inclusive do Filhote de Cegara, que é um dos principais Pokémon aqui do canal. Mano, sem palavra. Na moral, tipo, ele tá usando uns poderes doidão aí, ó. Com gelo. E é isso, velho. Gostei demais. Um salve pro Arturito. Tem também o Match SBO. Por coincidência, ó. Ele fez Minha Fusão dos Regis. O famoso Regial. Ou Regi Todos. E a Regi Ball. Caraca, velho. Eu achei criativo demais esse desenho aí, ó. Se liga, galera. Fusão de todos os Regis feitos até hoje. Uma Regi Ball aí, ó. Muito top, né? Uma capturaria eles mais fácil. Caraca, mano. Gostei demais. Então, um salve pro Matheus. Ou Match SBO. Tamo junto. E agora, mais um Pokémon que tem a ver com nós. Dessa vez, o Paulo Gamer me mandou aqui, ó. Lucas Max pediu pra eu fazer uma Tsarina Segarian Form. Eu não consegui desenhar, então fiz de maneira mais fácil. Imprimi e pintei. Beleza, olha. Então, imprimiu a Tsarina e pintou com as cores nossas aqui do canal, né, pessoal. Aqui, no caso, é preto, amarelo e um pouco de azul ali, ó. Caraca, mano. Gostei demais também. Ficou perfeita essa Tsarina Segarian Form. Então, um salve pro 1PauloGamer1. Valeu demais. E agora sim, galera, ó. Deu o tempo certinho pra amanhecer. A gente vai observar os desenhos de vocês. Muito top. Boa, pessoal. Achei aqui já mais um Ferrocid. Caraca, esse aqui tá grande, hein. E é fêmea. Boa, mano. É esse mesmo. Tá. Ué, cadê o Pangoro agora? Caraca, mano. Sempre tô esquecendo de alguma coisinha aqui, né, pessoal. Mas agora vai dar certo. Certeza, ó. O Pangoro já tá aqui. Cadê o Ferrocid agora? Aqui, ó. Nossa, imagina a gente ter perdido o bichinho aqui. Não pode não. Bora lá, ó. Faço swipe que eu tenho só 3 dessa Poké Bolinha aqui, né. Então vamos aqui tomar cuidado, né. Jogar com inteligência. E já mandar Friend Ball aqui, ó. Da hora demais, véi. Gostei dessa Poké Bola aí. Eu nunca utilizei ela, eu acho. Girou uma, duas, três e quatro. Entrou de primeira. Ah, pois eu ia ter comprado só uma, então. Olha lá, véi. Capture 10 Pokémon Steel. E capture um Pokémon com a Friend Ball. Aí sim, hein. Vamos ver como que ela fica aqui no canto. Né, tem que selecionar primeiro o Ferrocid. Não tá com a... Ah, tá com a habilidade certa sim. Ó, gostei, mano. A Poké Bola ali, ó. Ficar verde, né. Tem a ver com ele. Beleza. Agora, só colocar lá diretamente no nosso bridge, beleza. Então, vamos que vamos aqui, ó. Pra casa. Será que eu tenho aquele item que faz transferir a Nature, galera? Provavelmente, né. Então, chegamos aqui. Tem Fire Punch, Cegara? Hum, deixa eu ver. Fire Punch, né. Mas vende nas vilas. Tipo, tem Galarian, tem MDC aí, véi. Eu pesquisei aqui, então dá pra ele ir atrás, mano. Beleza. Agora, bora voltar aqui pro nosso foco, né. Que é o bridge, Show Your Destiny. Isso aqui transfere os IVs. Então, tem que pegar o Everstone. Esse sim, transfere a Natureza, né. Então, ó. Vamos ver. Careful, tá certo. Olha, o bom da Friend Ball aqui já vem com a felicidade de 200 aqui, ó. Ele fica feliz aqui quando entra nessa Poké Bola, galera. Então, beleza. Vou colocar aqui em Talvez, por enquanto, só pra saber. Que é do bridge, ó. E beleza. Não tem segredo, né, pessoal. Coloco os dois. E já era. A caquinha não tá confortável, galera. Estranho. Ele é só tipo planta, ó. Ah, tá sem a... Nossa, tá sem a seed aqui. Aí eu tô, né, trolando. Vamos colocar aqui, ó. Vou ter que pegar até mais ali. Rapidão a gente pega, mano. Vamos... Então, pessoal. Eu vim aqui pra pegar mais sementes na savana. Porque nessa vila eu pensei que ia ter aqueles trigos crescidos, sabe. Aí vem mais e tal, sementes. Só que não é disso que eu tô falando, véi. Eu acabei de fazer uma coisa aqui que eu posso ser banido da série, tá. Vocês vão ver no próximo episódio aí o que aconteceu. Caraca, mano. Agora... Não sei se eu me arrependo do que eu fiz. Ou se... Foi muita sorte. Não, eu não sei. Não vou dar spoiler, não, pessoal. Vocês têm que ver o próximo episódio que tá imperdível. Cê é louco. Não vou falar muito sobre isso, não. Bora voltar pra casa aqui, então. Bora já plantar esse negócio, nosso bridge. E será que vai ser suficiente aqui, ó. Acho que vai, ó. Vamos ver. Até pegar mais aqui, ó. Da hora. Então, deixa eu ver se a mensagem vai melhorar dos bridge aqui, ó. É o Cid Cacnia, né. Certo. O ruim é que esse Iron Bar, ele fica dentro do negócio ali, ó. Beleza. Tá mais atraído. E tá mais atraído. Agora sim, véi. Agora o bridge tá certinho aqui, beleza. E agora o que me resta é esperar pra ver como que vai ser esse filhote. E agora o verso do... E aí Tchau.